Música Boa noite a todos Passaremos agora a mostrar programas que integram o Brasil e o Japão E aí, o Japão e o Brasil, como vocês estão assistindo, vocês estão assistindo, vocês estão assistindo, vocês estão assistindo. Música Música Boa tarde pessoal. Antes, porém, de iniciar minha palavra aqui, gostaria que todos dessem uma salva de palmas para os nossos antepassados. Ok? Eles que construíram tudo, nos deram essa força, vieram do Japão e hoje nós estamos aqui, todos presentes aqui. Então, mais uma salva de palmas forte para os nossos antepassados. Obrigado, obrigado a todos aqui. Bem, senhores e senhoras, hoje é um grande dia para nós, a Eco Ipiranga. Estamos muito felizes em nossa comemoração de 70 anos da fundação da Eco Ipiranga. Música E eu não preparei nada, é porque é tudo na hora, a gente tem sido o coração. Então, do coração, eu agradeço a presença de todos aqui, todos os convidados, todos os chibus, nosso presidente, que está da cara, representando todos da Associação Okinawa, Kenjin do Brasil e todos associados. Música Aqui é a Eco Ipiranga, comemoração de 70 anos da Associação Okinawa Ipiranga. Aqui é o presidente da Eco, Mario Miyazato-san. Boa tarde, parabéns. Boa tarde, Mieko-san. Muito arigatou, né? Hoje, nossa felicidade em comemoração de 70 anos da Eco Ipiranga. Isso é muito gostoso, viu? Todo mundo presente aqui. Obrigado também, nossos ancestrais também. Arigatou. Então, a Mieko sempre está junto com a gente. Todo mundo, né? Okinawa-san, né? Todo mundo é Okinawa, né? A gente é de Nago também. Meus pais eram de Haneji. Haneji, né? Minha avó também morava lá também. Minhas tias também moram lá no Haneji, na Coche. Ah, então vieram muito cedo, né? Em 1933 aqui para o Brasil, né? E nós ficamos em Pedro Toledo. Sim. Aliás, eu descobri sua família e Haruko Bassan tem parente distante meu também. Ah, sim. Então, Haruko Nessan é minha irmã mais velha. Sua irmã, né? Ela é mais velha e eu sou caçula da família. Nossa, é uma grande organização, né? Demorou bastante essa organização. É, nós foi... Já a gente vem fazendo muito tempo, né? Preparando, né? E fazer aqui no Caicã, porque lá no Caicã nosso fica pequeno. Então, muita gente, a gente veio fazer aqui no CCUB. Então, por isso. Então, a gente fica muito contente com todo mundo e Okinawa, né? E parabéns também ter ver o Chiná. Sim. Muito parabéns também. Eu lembro, Seye Arashiro-san, Yukio Uyema-san, veio pedir doação para fazer sede de Caicã. A gente colaborou um pouquinho também. Então, graças a todo mundo que participou no tempo antigo, né? Que ajudou a gente a fazer e fortalecer Okinawa, né? Então, eles andavam todas as casas. É, justamente. Então, hoje mudou bastante, né? Mas, há tempo atrás, era de casa em casa, né? O Cocho, né? Fala Cocho que andava, então. Outro dia, eu vi um docai de Encana Esportiva. Tinha quase 2 mil pessoas participantes. Parabéns, assim, essa atividade. Então, um docai, a gente sempre fez aqui no CCUB, né? No campo, bastante gente. O docai é bom porque é muita família, né? Todo mundo família, isso é gostoso, né? Sim. Então, traz família, criança, grande, vovô, vovó. Isso é muito bom. E Ipiranga, grande também, um dos, assim, filial da associação Okinawa. É importante, né? Hoje em dia, né? Todo Chibu, né? É importante estar a união. Importante todo. União, todo mundo junto, né? Então, é isso que é gostoso. Estar, assim, na comunidade, todo o Chinantiu, né? Prevalecer, fortalecer a nossa Okinawa, né? Isso é muito bom. Departamento também tem bastante departamento de jovens. Aí, departamento de jovens. Nós temos lá judô, tem taiko, né? Tem bastante coisa, né? Terceira idade também, né? Daças, né? Justamente. Então, é, isso que é gostoso, né? Caicão é a união de todo mundo, né? Sim. Então, eu encontrei bastante pessoas. Estava, assim, um pouco desligado, né? Por causa do trabalho, minha atividade. Só que encontrou bastante pessoas. Então, foi que... É muita saudade. Então, festa é bom encontrar todo mundo, né? Sim. Com alegria, né? Isso é importante. É uma alegria. Aí, isso é que é muito bom. Tem mensagem livre? Não, eu agradeço a todo mundo, todos presentes. Inclusive, a TV Otiná, pela presença, né? Então, a gente fica muito obrigado com todos, né? Com todo mundo. Então, aqui veio todo mundo de Chibotchô também, vários caicãs, presidente da OAKB também. Então, muito arigatão, né? A TV Otiná, na TV Otiná, na TV Otiná, na TV Otiná. Boa tarde, gente. Estão homenageando todos os nossos antecessores que lutaram muito pela Eco Ipiranga. Também, vamos brindar também a continuidade do sucesso do nosso taicã. Conviem! 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 Viva! 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 Cari! 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 Conviem! Viva! Viva! Hira! Viva! 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 Uma época, muito tempo, eu morava no Ipiranga também. Aí, meu marido também foi presidente da Eco, né? E eu ensinava japonês. Época de Akemi, época de Marcelo Tamashiro. Oh, muito obrigado então, Mieko-san. Sim. Passou bastante tempo, né? Já é terceira idade. Tem netos, quatro netos grandes também. Mas é muito importante, então, a Mieko-san também colaborou bastante. Então, a gente agradece profundamente todos, todos como a Mieko-san, que colaborou bastante para que a gente chegasse nesses 70 anos. Muito obrigado. Sim. Eu lembro, ano 82, quando fez sede, o presidente Seye Arashiro e Yukio Uyema veio assim, pedir doação para fazer Kaikan, a gente colaborou um pouco, né? Obrigado. Realmente, muita gente, através de doações, fez com que essa sede fosse construída. Então, nossa profunda gratidão a esse pessoal, tá? Todas essas pessoas. Sim. Localização. Ipiranga, muito bom também, né? Sim. Ele fica muito fácil de acesso de carro e próximos também. A gente tem o metrô e a rede viária ali. A rede de transporte é bem servida. Então, nós temos, graças a Deus, uma boa localização. Então, Enio-san, Enio, minha relação, agora fazer mensagem livre. Bom, agradeço a todos, todos que colaboraram com a Mieko-san para que nós chegássemos aqui há 70 anos. e o que a gente quer é que esse sonho dos nossos fundadores, eles sejam passados para que os jovens assumam esse compromisso e também dê continuidade a todo esse sonho dos nossos fundadores. Então, todos os jovens são muito bem-vindos. Sim. Esqueci uma perguntinha. Você é parente de Kishimoto-san? Sim. Kishimoto-san, que já foi caichou, né? Da Eco Ipiranga também. Ele é tio do meu pai. Tio do seu pai? Isso. Então, esse é Kishimoto-san de Ipiranga. É primo do meu cunhado, Taminato Paulo. Interessante, né? Interessante, né? ios do meu cunhado, né? Onde está, né? Muito obrigado, né? Siman-no, né? Siman-no, né… 저희疑ame também. E feliz! Semmã alguma coisa, né? Ex drenaца. Quando os jovens prosso importanti têm todos os meus filhos, E pensando que eu rose-te ljo e todo. Quando os jovens trветes, ele com o lado Russo entrepreneurial, isto é feliz, choroso e todo. e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oh oh Ah oh vantê no yu dini Ah ah Vantô yobo si Ah uh via6 Oje no ba i Ah 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 Boca o boy Amém. 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 Ele e mais uns meia dúzia de associados reunidos, angariou fundos e trabalhou muito. Sim. Eu lembro muito bem seu pai, Arashiro-san. Junto com Yukio Uyema-san, veio em casa pedir doação para fazer Kaikan também. Foi. Eu lembro muito bem. O Sena Ha-san foi um deles. Sim. Nosso bairro, Aeco, Ipiranga. Marcelo-san, Tamashiro. Você é... Como é a ligação com o Seiya Arashiro-san, fundador? Eu sou o neto mais velho, pela parte da minha mãe. O Seiya Arashiro é o pai da minha mãe. Você é neto do Seiya Arashiro-san? Seiya Arashiro-san. Eu sou o neto do Seiya Arashiro, o mais velho deles. Sim. Eu lembro do Samai também. O Samai dançava muito bem. Dança muito bem o Kinaudori, né? É. A família teve sempre a parte de manter a cultura, né? Então, a gente sempre ajudou. Eu continuo aqui fazendo a parte de sonorização do Kaikan. Colabora com o pessoal. Eu sou colaborador hoje. Aí minha mãe casou com os Tamashiro. Por isso que meu nome é Tamashiro. Mas eu sou neto por parte de mãe do Arashiro. Do Seiya Arashiro, que é o fundador do Kaikan. É. Graças ao fundador, a ECO continuando, trabalhando bem, né? A atividade, né? É. A geração vai passando. Tem a parte dos filhos. Agora estão os netos, né? Quem sabe pra frente continue, né? E a gente continua colaborando. Trazendo o nome dos antigos, né? Sejam avôs, tios, a minha mãe. Meu pai já que é falecido também. E estamos bem. Sei, Ken San. Fala-se uma memória boa, lembrança pra seu pai. Bom, meu pai sempre trabalhou em prova. Sempre alegre, né? Alegre. Mas pra ele, era uma segunda casa. Porque dedicou muito pra, vamos dizer assim, pra progresso do AECO de Ipiranga. E nós mudamos a parte e já estávamos continuando, né? É. Isso aí. Então, eu parabenizo aos que estão atualmente dando prosseguimento, né? Porque eu já me aposentei. Sim. Então, mas nas festividades, a gente participa. E família cada vez crescendo também, né? Ah, sim. E a gente continua participando aqui do CAICAM. Ajudando. Hoje, tomando a parte da comissão de festejo aqui dos 70 anos. Estou ajudando eles também. Sim, de boa, né? Estamos fazendo a nossa parte. Parabéns ao AECO e parabéns à família fundadora. Parabéns ao AECO e parabéns ao AECO. Mas ele não foi te enganar! Parabéns ao AECO e parabéns! Então, como é que é? É. É f Meus de vida, parabéns Viva! Pose pra foto O que é o que é o que é o que é? Música 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 Então, para nós, é com grande alegria que nós participamos, né? Porque a nossa subsede Chiba Ipiranga contribui muito e ajuda muito Okinawa Kenjin. Então, ficamos muito felizes por essa comemoração. Presidente Takara, quantas filiões a associação Okinawa tem no Brasil? Okinawa-Kendim tem 37 subsedes em todo o Brasil. É mais forte da comunidade Nikkei, né? É, felizmente, né, para a comunidade okinawana, realmente pela quantidade também de integrantes, né, de membros da comunidade okinawana, são mais de 1.600 famílias associadas em todo o Brasil, né? Então, representando aí mais ou menos 600 mil descendentes. Sim, e dia 25 de julho de 2024, o Ministério dos Direitos Humanos pediu desculpas principalmente para aquelas vítimas okinawanas e Nikkei lá no litoral, aconteceu, né? Fala um pouco. Parabéns também, a associação conseguiu também, e que também conseguiu, né, outros membros. Obrigado, né? Então, isso graças ao nosso ex-presidente, Eiki Shimabukuro, né, que participou, então, representando na época o Kinawa-Kendim, é que deu apoio a Mário Jun Okuhara, né, sobre esse processo que tivemos êxito, né, em Brasília. Eiki Shimabukuro, ex-presidente de Okinawa-Kendim, então, parabéns a esse Ministério de, como fala, Direitos Humanos, né, pediu desculpas, né, para todos. É uma pendência, né, o governo brasileiro, né, estava devendo isso já há mais de 80 anos para toda a comunidade japonesa, né, é um crime que aconteceu há 81 anos atrás, e o governo brasileiro nunca tinha pedido desculpas para a comunidade japonesa, né, com tanta violência, tanta coisa que não devia ter acontecido nunca, né. Mais de 6.500 pessoas foram retiradas em 24 horas lá de Santos, né, e 60% de 6.500 pessoas eram de Okinawa. E perderam tudo, né, tudo que tinha na época, perderam tudo, né. Mas, até que, enfim, esse ano, o governo oficialmente pediu desculpas para toda a comunidade japonesa. Muito obrigada, e graças a nossos líderes e comunidade okinawa no Nikkei conseguimos, né. Eu gostaria de registrar meu agradecimento também, TV Utina, graças à divulgação, né, de TV Utina e outras mídias, né, que o governo brasileiro até que, enfim, reconheceu o erro e pediu desculpas, né. Agora, agora, parabenizar para a Eco. Gostaria de parabenizar os 70 anos de fundação, né, da Eco Ipiranga. Parabenizar o presidente Mário Mezato, o nosso presidente do Kenji Kai, o Rio de Janeiro da Takataka também, pela belíssima festa, né. E que esse tipo de comemoração dá uma garantia de continuação, continuidade, né, para a divulgação e conservação de tradição de okinawa. Parabéns a todos aqui. Muito obrigada. Parabenizar para a Eco. Não, a esposa de Ixa. Não, mas a festa está linda, as apresentações estão maravilhosas. O evento em si está muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns à Eco. Gostaria de parabenizar esse evento. Está muito bonito, os 70 anos da Eco Ipiranga, pelo nosso presidente Mário. Está muito bonito aqui a festa deles. E muito sucesso e muitos anos que se repita várias vezes esse aniversário. Aqui está o famoso FAMILIA YAMASHIRO, o primeiro nome? Yoshimasa YAMASHIRO. Yoshimasa YAMASHIRO. Conheço todo o FAMILIA YAMASHIRO de parentes de vocês também. Parabéns, né. É o presidente do SANTO ANDRE, né. Santo André, o Roma do SANTO ANDRE. Ah, tá. Poderia falar um pouco sobre SANTO ANDRE? Sobre o SANTO ANDRE? SANTO ANDRE, atualmente, temos em torno de 270 famílias associadas. E ano que vem, a gente também vai fazer 70 anos de aniversário, de fundação. Então, viemos aqui prestigiar o aniversário da Eco Ipiranga para aprender muitas coisas, tirar o aproveito de muitas organizações deles. São, foi um espetáculo bom. Tem muita coisa que a gente aprendemos, como se organizar, correr lá atrás do patrocínio. Isso faz bem para a gente. Filial da Associação Okinawa, lá no SANTO ANDRE, é grande também, né. Será que é segundo ou terceiro no Brasil, como filial da Associação Okinawa? Acho que fica entre uns quatro maiores, né. Porque primeiro é Viracarrão. Viracarrão é primeiro, né. E o nome é mais idoso, seu nome? Sueli Tokuda, também sou de Santo André, da Associação Okinawa Uruma, né. Viemos aqui hoje, prestigiar o aniversário de 70 anos do AOC Ipiranga. A organização está de parabéns por essa linda festa que foi oferecida a seus associados e convidados. Obrigado, seu nome e parabéns para a AECO também, né. Meu nome é Massumi, Massumi Ussima. Eu também vim, sou da diretoria do Uruma Kaikam. E nós viemos prestigiar esse evento. E ficamos, assim, muito felizes por ter um evento tão bonito, tão bem feito. E parabéns à organização. Obrigada, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Boa noite a todos, você está na TV UTINA, no quadro Minutos, Eliane e Amada, que sou eu. Muito obrigada por estar acompanhando a nossa programação. E agora eu vou contar uma fábula que se chama A Vaca Leiteira. Certo dia, o mestre e seu discípulo pediram abrigo em uma das residências que encontraram ao longo do caminho. Na hora do jantar, foi servido apenas um copo de leite, pois a única coisa que o dono da casa tinha para oferecer era isso. A terra da família era muito boa, tinha bastante área para plantio, porém a família nada cultivava, mesmo com toda aquela boa terra. Preferiam viver apenas às custas da pobre vaquinha leiteira, de onde vinha todo o sustento daquela família. O discípulo ficou prestes a dar uma lição de moral naquela família, mas o mestre o conteve e disse que deveriam mostrar ensinamentos mais práticos. Pela manhã, o mestre e o discípulo se levantaram, agradeceram a hospedagem e se foram. Um pouco adiante da casa, viram que a vaca pastava à beira de um precipício. O mestre então pediu ao discípulo que empurrasse a vaquinha ladeira abaixo. O discípulo, muito relutante, mas acabou obedecendo e empurrou a vaquinha precipício abaixo. Alguns anos se passaram e o mestre e o discípulo voltaram novamente àquela região e viram aquela casa em que haviam pedido abrigo. Observaram imediatamente que alguma coisa havia mudado naquele lugar. De longe se via muito verde, plantações a perder de vista, um lindo jardim ao redor da casa, animais pastandos, todos se movimentando e ocupando-se de alguma tarefa. Havia até um caminhão, um trator e uma colheitadeira na garagem. O proprietário os reconheceu e alegremente os convidou para descansar uma noite na casa dele. Na hora do jantar, foi servido um banquete, todinho preparado com alimentos produzidos por eles mesmos, o que era um motivo de muito orgulho para todos. Espantado com tamanha riqueza, o discípulo não aguentou e perguntou como que eles haviam progredido tanto. Então, o dono da casa disse que algum tempo atrás a vaquinha leiteira havia morrido e a família teve que plantar, trabalhar para ter o que comer. E assim tudo foi melhorando, melhorando cada vez mais e eles estavam agora muito felizes. O discípulo que carregava um enorme remorso, um peso no coração por ter empurrado a vaquinha, teve a alma lavada e agradeceu ao mestre pela lição. Muitas vezes nos acomodamos com determinadas situações ruins, mas a gente vai empurrando com a barriga. Algo que deveria ser temporário, durar algumas semanas, às vezes duram meses, se transformam em anos ou em uma vida inteira. O medo de perder o pouco nos afasta de ganhar o muito. Mas não precisa ser assim. E eu desejo que você esteja no caminho do sucesso, da prosperidade, do amor e da alegria. Que você seja muito feliz. Tenham todos um ótimo final de domingo e uma excelente semana. Tchau! Passou rapidinho e a gente espera que vocês tenham gostado. Domingo que vem tem mais. Tchau!